TV Criativa.com A TV Criativa falando aqui direto da cidade de Lagoa dos Gatos Para mais uma partida da primeira Liga Grécia de Futsal Águia Futsal contra Jaguar Futsal Quando nesse momento autoriza o árbitro A bola já está rolando aqui na quadra na cidade de Lagoa dos Gatos Acabou fazendo o corte ali o goleirão do Jaguar Olha o Jaguar batido e o gol! Gol! Gol do Jaguar Futsal Felipe, Felipe camisa número 8 Aproveitou a saída de bola errada ali da Águia Futsal E abre o marcador aqui na cidade de Lagoa dos Gatos Agora 0 para a Águia Futsal Um para o Jaguar Futsal Vai saindo para o jogo o Jaguar Aí o Iago tocou para o meio Chegou ali para tocar na bola o Iago Aí o Biú para o Júnior Quem sabe agora saiu o goleirão grande defesa do Lucas Aí o Felipe para o Iago Tem espaço e liberdade para o chute A batida e a grande defesa do goleirão Danilo Wesley Passe na frente para o Ita Aí o Wesley livrou-se da marcação Vai bater Cruzado! A bitragem está marcando o gol! Gol! Do Jaguar Numa bola cruzada O goleirão fez uma grande defesa Na sequência O gol do Wesley Camisa número 10 do Jaguar Depois de uma grande defesa Do Danilo O Danilo ali não concordou com a marcação do gol Mas o placar está 2 a 0 Olha o Ná! Bela jogada e o gol! Golaço do Ná! Camisa número 10 Diminuindo agora Para o Águia O torcedor Enlouquece nas arquibancadas No ginásio Na cidade de Lagoa dos Gatos Agora 1 para o Águia Futsal 2 para o Jaguar Autoriza o árbitro A bola está rolando Para o segundo tempo De Águia Futsal E Jaguar Por enquanto 1 para a Águia Futsal 2 para o Jaguar Se 1 na toca Ele ia ficar de cara Com o goleirão Lucas Aí o Ná Eita Jogou Puxou para o meio Para a batida Por enquanto 1 para o Águia Futsal 2 para o Jaguar Primeira Liga Grécia de Futsal Que você acompanha aqui na TV Criativa Aí o Biú Bela roubada de bola do Biú Tocou O toque Gol! Gol! Da Águia Futsal Eita! Camisa número 11 Tentou dominar a bola por ali Ela escapuliu dele Enganou o goleirão E foi morrer no fundo da rede Para delírio do torcedor da Águia Futsal E agora faz a festa aqui No ginásio da cidade de Lagoa dos Gatos Tudo igual no placar 2 para o Águia Futsal 2 para o Jaguar Felipe Wesley Para a Niverton Perdeu a bola Olha o Biú Ele e o goleiro Vai marcar Tocou Saindo e o gol Gol! Do Águia Futsal Eita! Eita! Camisa número 11 Depois Da bela jogada E na saída do goleirão Lucas O Ita jogou para as redes Virando o jogo agora 3 para a Águia Futsal 2 para o Jaguar Rapaz da cobrança Niverton Subiu na Chegou o Deibson Rodrigo Vai chegando O Jaguar Sobra o gol! Gol! Do Jaguar Futsal Iago Iago Camisa Número 7 Depois Que o goleirão Danilo Soltou a bola Nos pés do Iago Ele jogou Para o fundo da rede Agora 3 para o Águia Futsal 3 para o Jaguar Jogão Aqui Na cidade De Lagoa Dos Gatos Pela primeira Liga Grécia De Futsal E o Biú No lado do Águia Toca a bola Rodrigo Tentou o chute Biú pegou Largou e pegou de novo Aí tentou o chute O golaço No travessão Tentou um golaço ali O Biú Ela explodiu No travessão Foi ao delírio O torcedor Aqui na quadra Da cidade de Lagoa Dos Gatos Aí o escanteio Aí o Biú Júnior Funar Para o Júnior Para o chute Ela passa a direita Do goleirão Lucas Tiro de meta Para o Jaguar Placar 3 para o Águia Futsal 3 para o Jaguar Quando nesse momento Ergue o braço Aponta Para o meio Final de jogo Aqui na cidade De Lagoa Dos Gatos 3 a 3 3 para o Águia Futsal 3 para o Jaguar 3 para o Águia Futsal 3 para o Águia Futsal 3 para o Águia Futsal 4 para o Águia Futsal 4 para o Águia Futsal 5 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 para o Águia Futsal O que é isso?